Na época da Páscoa, a tradição mantém-se em Castelo de Vede, é tempo de sopas de sarapatel. Tem origem judaica, é um prato que se fazia em goa, mas com porco. Aqui os cristãos novos, na altura do século XVI, começaram a fazer o sarapatel com borrego, dizendo que estavam a comer porco para serem bem aceitos e não terem problemas inquisitoriais. É um prato que se vende muitíssimo, as pessoas procuram-no muito nesta fase da Páscoa. Não se vê mais de lado nenhum e, portanto, as pessoas não o conhecem e querem saber do que é que é feito, como é que se faz. A confeção é simples, mas guarda alguns segredos. O pão, além de género, tem um papel importante neste prato, onde as ervas aromáticas são decisivas para o prumo final. O prato de migar a carne é que leva muito tempo, tem que ser tudo migadinho e leva mais tempo. É até um prato fácil de cozinhar. É. E gosta? Gosto, gosto. Gosto de comer e gosto de fazer. Tem algum segredo, em especial, neste prato? O segredo não se diz. Mas tem? Tem. A cada um põe o seu, não é? O facto deste prato típico ser feito com as vísceras e o sangue do borrego leva a que muitos nem cheguem a provar. Mas quem o faz, normalmente fica rendido ao sabor do tempero. O que é que mais aprecia numa sopa de ser a papel? O sabor e a consistência. Por isso é que é um prato que nem toda a gente aprecia. Para quem não sabe o que é isto, às vezes é bom não saber o que é que estão a comer. Porque nós, quando dizemos, ah, sangue, víceras, as pessoas parecem que ficam assim um bocadinho renitentes em comer este tipo de prato. Mas depois provam-se, são capazes de gostar. Para divulgar este prato, o município de Castelvídeo está a promover uma quinzena gastronómica em redor desta iguaria. Dezoito restaurantes aderiram à iniciativa, dando a conhecer um dos legados do passado judaico.